Música Olá, bom dia. São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Órgãos de segurança realizam operação na zona norte de Manaus. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, Priscila. A operação choque de ordem começou por volta das 5 horas da manhã. A Secretaria de Segurança Pública está concentrada nos principais pontos aqui da zona norte. Na Cidade Nova, aqui próximo à rotatória 23, é um dos locais onde mais há incidências de roubos e furtos na capital. Por isso, de acordo com estudos da Secretaria e da própria população, este foi um dos principais locais que a polícia agiu. Nesse caso aqui é a abordagem de pessoas, de veículos, em paradas de ônibus, que a gente tem recebido muita reclamação de arrastões em paradas de ônibus nesta hora da manhã, a partir de 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã. Então, esse é o objetivo. É uma abordagem de forma geral, em parceria com a polícia militar e demais órgãos de segurança. Até o momento, 22 motocicletas e dois veículos foram apreendidos. E um motorista foi detido por conta de embriaguez ao volante. A Secretaria de Segurança Pública trabalha juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar para coibir os assaltos aqui na capital. Eu volto com você no estúdio. As aulas nas escolas municipais começam na segunda-feira. 5% dos alunos matriculados vieram da rede privada. Servidores das escolas e autoridades vieram para a abertura do ano letivo. Só a rede municipal terá 229 mil alunos este ano. 42 mil são novos. A gente recebeu em torno de 4% de novos que não estavam na rede pública e certamente estão vindo da rede privada. Não era o número que nós estávamos ainda esperando. A gente até prospectou em torno de 15%, mas não chega a tudo isso. Agora nós tivemos um aumento acima da projeção. Este ano, 366 servidores foram contratados. Eles haviam garantido essa vaga em um concurso público e agora foram convocados para trabalhar. Ano passado, vários pais reclamaram da falta de merenda em algumas escolas. A alimentação dos alunos foi prioridade no plano de ações para o ano letivo. Nós não vamos ter que contemplar ninguém, quem quer que seja, que fique inadimplente com o fornecimento muito claro da merenda escolar. E o compromisso da secretária Kátia comigo e meu com a sociedade, portanto, é de que neste ano não haja falta de merenda escolar sob nenhuma hipótese em nenhuma escola da nossa rede. As aulas começam na segunda-feira, dia 15, nas 490 escolas municipais da zona urbana. As forças armadas vão reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti na capital e a zona leste é prioridade. Um único mosquito, o Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus. Vilão que deixou o país em alerta. Manaus está em uma situação de médio risco. Tem que entender que não houve, na história recente, momento de maior severidade, de maior gravidade para a saúde pública do mundo. Então, nós estamos aqui com todo esse apoio, com a força política do prefeito Arthur Neto, do governador José Melo e das forças armadas, pedindo que a população entre nesse combate. As forças armadas vão participar da operação de combate ao mosquito aqui na capital e no interior, que começa neste sábado. Serão 8 mil homens do exército. Serão mais de 7.800 residências que serão visitadas e onde será feita a panfletagem, distribuição de orientação e a verificação se há algum foco. Até quarta-feira foram registrados 380 casos suspeitos de zika. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a zona leste vai ser prioridade na ação de combate, principalmente no São José, Tancredo Neves, Armando Mendes e Zumbi. Porque, segundo o levantamento do Lira, de 100 imóveis fiscalizados, 3,6% tinham criadouros do mosquito. Inclui também a participação efetiva de cada um e cada uma dos amazonenses ou não amazonenses que moram e residem aqui na cidade de Manaus. Portanto, essa é uma guerra que só venceremos se estivermos todos juntos, inclusive as forças armadas. Durante a coletiva, também foi anunciado que o município vai multar em até 32 mil reais empresas e donos de terrenos que não colaborarem com a prevenção de criadouros. A reforma do Terminal 2 na Cachoeirinha, zona centro-sul, está atrasada há três meses e as obras só devem terminar em meados de maio. Desde que o terminal entrou em reforma no ano passado, os mais de 33 mil passageiros que passavam por aqui todos os dias tiveram que se acostumar com as paradas de ônibus da rua Itacoatiara e da avenida Carvalho Leal. Mas o problema é que algumas foram improvisadas. Vem chuva, aí molha toda a gente. O piso é precário. Uma parte é de madeira e a outra é de cimento. O local está cheio de buracos. Muita gente olha para cima e não olha para baixo. Aí dá uma topada e pá, cai. Dona Raimunda tem limitações para se locomover. Pegar o ônibus é um sofrimento para ela. Você tem dificuldade, eu pelo menos tenho dificuldade para subir, sabe? Porque é alto eu não consigo. Eu passo minutos para poder alguém me ajudar a subir no ônibus. A reforma do Terminal aqui na Cachoeirinha está orçada em mais de 2 milhões de reais. As obras começaram em junho do ano passado com prazo de finalização para outubro também de 2015. Mas até agora nada. Já são três meses de atraso. O projeto de revitalização inclui a substituição da cobertura atual por estruturas metálicas, a reforma do piso e o recapiamento das ruas do terminal, além da obra para estender em 1,20m a plataforma de embarque e desembarque do sentido bairro-centro. Segundo a Seminf, as obras ainda não foram concluídas por causa da crise financeira. Nesse momento que a gente está passando, muitas obras a gente acabou esticando um pouco mais o cronograma para a gente conseguir honrá-las. O importante é fazer, executar e conseguir pagar. Então o prefeito reorganizou algumas obras, entre elas o T2, que é uma obra muito importante para a nossa administração. E não são apenas os usuários do transporte coletivo que sofrem. Os ambulantes também foram afetados. Raimundo trabalhou 18 anos no T2. Desde que se mudou para cá, viu as vendas despencarem e alguns colegas de profissão morrerem. Caiu a crentela, muita gente já fechou a banca, não tem condição, tem camelô que já está doente, um já morreu também porque a alimentação não entrou mais, já morreu, morreu dois já. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, as obras do terminal estão com 42% dos trabalhos concluídos. E o novo prazo de entrega é daqui a no máximo três meses. Em um shopping da zona centro-sul de Manaus, personalidades mundiais estão em exposição. Elas fazem parte do acervo internacional do Museu de Cera Greenland. As réplicas são idênticas. São mais de 40 estátuas de cera em tamanho real de famosos estrelas de cinema, filmes e até líderes religiosos. Nós temos aqui, por exemplo, o Papa, nós temos o Obama, nós temos o Steve Jobs, temos também uma parte infantil muito forte com bonecos inéditos. Marina e a filha Dominique, pela primeira vez, ficaram perto da figura de uma estrela de cinema. Ele mesmo, Johnny Depp, do filme Piratas do Caribe. Será que dá para explicar a sensação, hein? A sensação que eu tenho é de sair correndo e ir lá, dar um beijo nele, pegar um autógrafo, aquela velha sonhada. Parece ser muito real. Muito real. Realmente é show. Parece que eles saíram do filme. É isso mesmo, Dominique. Nas réplicas, cada detalhe faz diferença. Sabe aquele dedinho levantado na hora de dançar? Só o rei do pop mesmo, Michael Jackson. E com aquele decote, boca e olhos marcados, lá estava a cantora britânica Amy Winehouse. É a primeira vez em Manaus que peças do Museu Dreamland, o maior da América Latina, são expostas aqui na capital. As réplicas foram produzidas na França e Inglaterra. É um processo que leva de seis a oito meses para ser concebido. Envolve 25 a 30 artesãos, cada um na sua especialidade. A altura é fiel ao retratado. As medidas corporais também, que são retiradas com aparelho chamado escalímetro. O implante capilar, por exemplo, é um processo que leva 40 dias para ser concebido, pois é realizado artesanalmente. É inserido fio a fio, manualmente. E quando você pensa que viu tudo neste Museu de Cera, está enganado. Porque as estrelas do esporte, como o Crack Mess, também estão aqui. E olha, o Zembolt, o melhor velocista do mundo, está bem aqui. A imagem do atleta olímpico é a novidade da vez. Depois da exposição, ele já tem viagem marcada e sabe para onde? Ele vai estar presente nas Olimpíadas este ano, não só correndo, disputando as provas. Mas essa peça estará no Parque Olímpico, durante a Olimpíada e a Paralimpíada. O Museu de Cera está aberto para visitação de segunda a sexta, de três da tarde até às nove da noite. No fim de semana, de uma da tarde até às oito horas da noite. Os ingressos variam entre R$ 16 a R$ 50. Menores de quatro anos não pagam. Uma boa opção para esse fim de semana. São 10 horas e 3 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau.